Muito bem, está de volta, é o Gazeta Alerta na tela da TV Gazeta. Vamos agora às notícias do interior. Vamos às notícias do interior. Vamos às notícias de Chapuri. Porque a falta de uma balsa tem causado transtornos aos moradores de Chapuri. É verdade. É verdade. Almir Andrade, com a informação, põe no ar. Edvaldo Souza, o corpo de bobeiro, interditou a balsa do município de Chapuri. E com isso, a população está clamando para o governo do estado do Acre, já que a balsa é de responsabilidade do governo do estado. Uma situação complicada. Os moradores estão reivindicando a melhoria desta balsa. A balsa está com três furos muito grandes. E com isso, o corpo de bobeiro resolveu tirar essa balsa dos seus trabalhos, da sua função. Exatamente por conta disso, a população está sofrendo, a população está revoltada com esta situação no município de Chapuri. Rapaz, a gente está precisando de um apoio que dê um apoio melhor para a gente, né? Para ajudar a gente aí na maneira do nosso trabalho e ajudar a população aqui do nosso município, né? Sente lesado, né? Porque eu, principalmente, as vezes que a gente teve uma conversa com o diretor do Deraque, a gente acreditou que ele realmente estava falando a verdade e queria resolver o problema. E a gente veio agora, hoje, completando 11 dias e nós nessa situação. Presta-se a ter um evento aqui na Sibéria, mas não é só isso. Há quantos dias, 11 dias parados, quantos caminhões boiadeiros deixaram de atravessar, quantas pessoas deixaram de movimentar a sua produção e nós nessa situação. Portanto, Edvaldo Sousa, situação caótica dos moradores do município de Chapuri, principalmente do bairro da Sibéria, que estão praticamente ilhados. E eles estão pagando 10 reais para fazer a travessia em outras embarcações lá no município de Chapuri. Almi Andrade, para o Gazeta Alerta. Quer dizer que essa questão dessa balsa aí não foi resolvida? O problema continua. Os moradores lá da Sibéria, que utilizavam essa balsa para o transporte de carros, para também atravessarem de um lado para o outro, agora estão tendo que embalsar uma grana para fazer a travessia. Isso lá em Chapuri. A princesinha do Acre. A princesinha. Uma ordem de serviço no valor de 6 milhões de reais vai beneficiar moradores de ramais em Cruzeiro do Sul. Que notícia boa é essa, hein? Notícia boa eu vou chamar quem, produção? A Dayana Maia tem informação? Tem. Ela está ao vivo comigo? Ela está ao telefone? VT? Então, põe no ar, põe no ar. Um sonho que se tornou realidade. Uma frase que expressa com perfeição o sentimento estampado no rosto dos agricultores, que presenciaram a assinatura da ordem de serviço ocorrida nesse sábado, no valor de 6 milhões de reais para a pavimentação de 6 quilômetros de asfalto nos ramais Mariana 1 e Buritirana. Mais de 450 famílias sobrevivem da agricultura familiar dentro dos ramais Mariana e Buritirana. As comunidades há décadas sonhavam com o asfaltamento e hoje estão vendo esse grande sonho tornar-se uma realidade. Ah, o tempo antigo para hoje tem muita diferença. Não é nem comparável, não tem nem comparação. Eu andava dentro da mata, vivia no escuro. Aí colocaram a energia para nós, agora nós temos. Tem a nossa geladeira e a nossa luz em casa. E agora o asfalto é um sonho realizado? Um sonho realizado, Mariana. Não tem nem comparação. O investimento proveniente de recurso extra-orçamentário do Ministério da Integração Nacional foi conquistado pela deputada federal Jéssica Salles, que fez questão de participar da solenidade. Isso é um dia histórico. Acredito que todas as pessoas que moram aqui no Buritirana e Mariana estão felizes. Isso foi um compromisso que eu assumi em 2016. Tão logo a assinatura foi oficializada junto à empresa ganhadora da licitação, máquinas e caminhões iniciaram os trabalhos de base do solo. A previsão é que nos próximos 90 dias, todo o serviço seja executado. São 6 quilômetros e 20 metros de pavimentação asfáltica que vamos ter aqui nesses dois ramais. Já fiz o compromisso que vou estender um pouco mais com o recurso próprio nesses dois ramais, em torno de 500 metros em cada ramais, para fazer um teste com o produto que nós estamos invertindo ali nas ruas da nossa cidade. Já pensando que, concluindo, dando certo, nós vamos pedir a parlamentar e os outros parlamentares também, para nos ajudar a aumentar esse trabalho em outros ramais da nossa cidade e até mesmo aqui nesses ramais. O investimento, que além de trazer melhoria no escoamento da produção, através do livre fluxo de dois importantes ramais, que abastecem a região com a produção de farinha e hortaliças, também reacende a esperança de uma vida mais digna, para quem da terra tira o sustento de toda a família. Para nós é um motivo de muita alegria e vai melhorar a vida de muitos produtores, você pode ter certeza disso. Pessoas aqui que tinham que sair no inverno, muitas vezes, no braço para chegar até aqui o asfalto para pegar a ambulância para ir para o hospital, porque o ramal não dava condições. Para mim, eu me emociono quando falo desse asfalto, porque eu sou prova viva disso. Muito bem, hora certa na tela 1255. Olha, o prefeito lá de Cruzeiro do Sul, de Leicordeiro, o pessoal está indo daqui para lá para conhecer o asfalto dele. Diz que o asfalto é de boa qualidade. É um asfalto de vergonha, ou seja, não é goma, é asfalto de vergonha. Agora o homem se danou a abrir ramalhas. E tem o Leicordeiro. Olha aí. Aí com esse jeitão dele, não é? Essa conversa dele, etc e tal, está botando o pessoal que mora na zona rural de melhores condições de trafegabilidade. Isso é bom, ô, 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 Interlei. Isso é bom! Tem que mostrar o que é que você está fazendo mesmo, camarada. Só sei dizer que, a respeito do asfalto aí, todo mundo fala que é bom. Você deve ter um baita do engenheiro aí, né, cuidando disso. Olha, nesta quarta-feira, está programada uma paralisação nacional contra a reforma da Previdência e os cortes das universidades federais. O movimento também ocorre no Acre. Como nos conta o repórter Jardel Angelim. Põe no ar! Está marcada para esta quarta-feira, dia 15 de maio, uma paralisação nacional contra a reforma da Previdência e também contra os cortes anunciados pelo governo federal nas universidades federais. Para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a Rosana Nascimento, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINTEAC, que também está encabeçando a mobilização aqui no Estado. Como é que ela vai acontecer? É uma deliberação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, um dia de paralisação contra a reforma da Previdência e, nesse tempo, surgiu o corte dos recursos das universidades. Então, estamos unificando contra a reforma da Previdência e contra os cortes das universidades públicas e da educação. É a defesa da educação pública de qualidade. Mas o dia 15 é o dia da educação. A educação do Brasil vai parar, todos os sindicatos estão fazendo esta mobilização e vocês vão ver os milhões de trabalhadores em educação que vão estar ocupando as ruas deste país. E no Acre não será diferente. Nós também vamos estar fazendo esta paralisação e aí convocamos os trabalhadores em educação que venham para a luta. Porque se nós não fizermos essa disputa, nós vamos perder nossa aposentadoria especial. Dia 15 é o dia que vai ficar marcado na história. A educação para para defender a sua aposentadoria especial. Agora, presidente, esse movimento, ele ganhou até a adesão de outros sindicatos também. Sim, com certeza. As centrais aderidas esse dia 15 mobilizaram os sindicatos. Aqui a CUT também fez esse papel de mobilizar os outros sindicatos. Nós estamos unificados nessa luta do dia 15 contra esta reforma e contra os cortes das universidades. Os sindicatos das universidades estarão reunidos lá na universidade com os trabalhadores e nós faremos no centro. Depois nós unificaremos esses trabalhadores em defesa da educação pública de qualidade, que não é obrigação só dos profissionais em educação, mas de todo cidadão defender a educação pública de qualidade. Lá no centro vai acontecer em qual local essa manifestação e a partir de que horas? Oito horas em frente ao Palácio Rio Branco. Concentraremos e ficaremos até o horário de meio-dia, não esticaremos o dia. O período da manhã é o suficiente para o Brasil mostrar a mobilização dos trabalhadores em educação. Com a imagem de Sidney Torres, aqui do Sinteac, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta. Muito bem, portanto, anunciada paralisação, hein? Por conta desse projeto da reforma da Previdência. Mas quais são os entrevistados de hoje para o Gazeta Entrevista? Vamos direto ao cenário da riqueza. Onde está o Itaã Arruda? Todo dia um blazer diferente. Todo dia um blazer diferente. Itaã Arruda, boa tarde. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde aos amigos telespectadores do Gazeta Alerta. Rapaz, pobre é assim, né? Não pode botar uma roupinha melhor que já chama logo a atenção, mas é isso aí. Edivaldo, queria primeiro parabenizar você hoje, informando aos telespectadores do Gazeta Alerta. Hoje é um dia especial para o Edivaldo. Completa aí 60 anos, Edivaldo, é isso? É um sexagenário, né? Tá certo. Eu vou querer os meus direitos agora. Você está entendendo? Eu quero os meus direitos, hein? Receba os meus parabéns e de toda a equipe do Gazeta Entrevista. Tenho certeza que você está sendo abraçado por Roberta, por Aline, por toda a equipe da TV Gazeta. Você que desenvolve um trabalho que dispensa apresentações. Mas, Edivaldo, falando a respeito do Gazeta Entrevista, o primeiro entrevistado da tarde de hoje fala sobre esse assunto que nós acabamos de ver aí na reportagem do Jardel. Nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre, o professor Sávio Maia. Ele vem falar a respeito dessa agenda que todo o país se unifica contra ela, que é em relação às reformas, inclusive a reforma da Previdência, e, sobretudo, em relação aos cortes anunciados pelo Ministério da Educação, cortes relacionados às universidades federais, aos institutos federais e à educação básica, enfim. Mexeram com a educação, viu, Edivaldo? E aí vamos ver qual o impacto disso nas ruas, amanhã, numa mobilização em todo o país. Inclusive, nossa participação hoje, nós temos hoje no Gazeta Entrevista, Edivaldo, participação do Mariano Maciel, lá de Brasília. Vamos ver como é que a nossa bancada federal vai se comportar em relação aos protestos de amanhã. Vamos tentar fazer contato com o Mariano Maciel. No segundo bloco, eu converso com o pastor Augustinho. Ele vai fazer o lançamento de um livro chamado Fé em Ação. Vamos saber qual é o motivo desse livro, o que motiva o pastor Augustinho da Igreja Batista do Bosque, que, inclusive, já está presente em 86 países, Edivaldo. Acho que é isso, né? Acho que a assessoria do pastor Augustinho falou a respeito disso. 86 cidades, eu sei que a Igreja Batista do Bosque está crescendo. No terceiro bloco, eu converso com um artista plástico, que é a cara da integração regional, Vivas Platas, está completando 85 anos e expõe para nós 85 obras. Esse é o Gazeta Entrevista de Logo Mais. Espero você e a sua participação por meio do WhatsApp. Até lá, Edivaldo. Parabéns. Muito bem, tá bom. Hoje o programa está bem adubado, hoje, né? O programa está bem adubado. O Gazeta Entrevista hoje. Olha. E é claro. O Gazeta Entrevista de hoje vai abordar a questão da reforma da Previdência. A questão da reforma da Previdência, professor Sávio vai estar aí, não é? Aí, o nosso colega Mariano Macial vai ficar posto em Brasília para entrar também na jogada, não é? Vamos saber quais os nossos deputados que irão votar favoráveis à reforma da Previdência do jeito que está, não é? Não vão falar sobre os cortes de 30% das verbas das universidades. As universidades já estão com pires nas mãos, com mais 30% de cortes vão ficar sem nada, não é? Não se faz uma grande nação sem educação. Essa é a verdade. Alguém já disse isso, não sei quem foi. Mas ninguém faz uma grande nação sem educação. Essa é a verdade. Olha, eu vou para o intervalo. Eu vou para mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto com a bronca da comunidade em nossa página no Facebook. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho